Um bloco de diamante, só que eu quero um pack, gente. Então eu vou escrever aqui, ó. 64. Nesse vídeo, eu e meu amigo nubizinho vamos tentar zerar o Minecraft. Só que tem uma diferença. Eu instalei um mod que nos permite desenhar em qualquer bloco. E basicamente todos os itens que a gente desenhasse, a gente ganhava. Desde comida até full set de netherite. É um vídeo bem diferente e especial, porque explora nossas habilidades com Minecraft e as nossas habilidades com desenho. A ideia original veio do canal gringo Grazing and Billy. Então eu espero muito que você goste e agora aproveita o vídeo. Ai, assisti até o final porque tá muito da hora. A gente vai precisar de lã. Ah, na verdade, aqui ó, tem umas ovelhas aqui já. A gente vai precisar de lã e de madeira pra fazer um pincel, mano. Eu acho que no barco pode ter ferro aí, dá pra gente fazer tesoura. Será, mano? Eu acho que só vai ter ferro no baú do tesouro que o negócio vai trazer pra gente. Eu não sei, vamos descobrir aqui. Galera, assiste aqui, véi, até o final, porque sério, é muito, muito insano. Eu tô curioso pra ver como é que vai funcionar isso aqui também, porque eu nunca testei esse modo aqui. Cadê você, ô noobzinho? Eu tô aqui no barco. Achou ferro? Não. Beleza, eu acho que vai ter por aqui, ó, mano. Eu não sei. Enfim, acho que tem bastante ovelha lá, mano. É que o baú tá enterrado aqui, tá com areia aqui. É, véi, é osso. É osso, não é baú, mas vamos ver aqui. É areia. É areia? Vamos ver se eu encontro aqui o baúzinho, mano. Aqui, ó, achei, achei. Opa, beleza, beleza. O que que tem aí, mano? Eu não tenho um ensopado suspeito só, mano. Eita, esse ensopado aí me lembra do desafio das poções lá, hein, mano. Ixi, que eu ganhei. Eita. Tá, outra coisa, noob. Você conseguiu o que mais aí? Você conseguiu o mapa de tesouro? Papel, livro, mapa, aham. Tá, me empresta aqui o mapa. Será que tá longe ou tá perto os negócios? Tá longe, eu acho. Deixa eu ver. Tá, na verdade, eu não sei, noob. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem que ir pro norte e pro leste. Vamos tentar encontrar esse tesouro aí, porque vai ajudar bastante, mano. Ó, eu vou fazer aqui uma crafting pra gente, mano. Aqui, ó. Consegui ferro. Sério? Boa, boa, boa. Então joga fora, que agora a gente só precisa fazer o negócio e aí a gente faz tudo a partir dos desenhos, mano. Tem 10, tem 30, tem esmeralda. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Da hora, da hora. Então eu vou fazer uma tesoura aqui. Beleza, uma tesoura. Véi, eu tô muito ansioso pra testar isso aqui, noob. Bora, bora. A gente podia, tipo, pegar e fazer um só, mas vamos fazer um pra cada um, que é mais da hora, velho. Beleza, noob. Ó, vou passar aqui a tesoura nas oveias. Tô com quatro lãs já, velho. E, mano... Aqui na frente tem mais, ó, vamos lá. Cinco. Ah! Precisa de quantos? Eita, tem um morcego aqui, mano. Eu preciso de seis, mano. É três pra cada, velho. Ah, beleza. Aqui, beleza, mano. Nossa senhora. Caraca, veio muita. Vou fazer um pincel aqui pra mim. Vou fazer um pincel pra você. Toma aí, mano. E, velho, vamos fazer aqui o nosso primeiro pedi... Não, não é o primeiro pedido, é o nosso primeiro negócio. O que a gente pode pedir, noob? O que você acha? Mano, eu vou pedir alguma coisa de comer. Tá, pede aí o... Pede bife de carne aí, sei lá. Bife de vaca. Ah, a ovelha tá me empurrando aqui, sai. Eu vou fazendo um desenho aqui, mano. Deixa eu ver... Deixa eu ver, mano. Ó, vou botar a resolução de 16x16 mesmo. E se eu pegasse uns blocos... O que eu posso pedir, noobzinho? Eu não sei, velho. O cara não sabe. Ah, pede. Ah, eu vou pedir um... O que vai ajudar no vídeo? Beleza, noobzinho. Você terminou de fazer os desenhos aí, velho. Era pra ser um bife. Um bife assado de carne. Mano, será que funcionou, velho? Velho. O bife, venha pra mim. Eita, você só pediu um... Eu queria mais, mano. Eu queria um pack. Pera aí. Vou fazer outro aqui. Tá, deixa que eu vou fazer aqui. Ó, vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer um... Eu não sei se você só sou muito bom com o desenho, mas eu vou tentar fazer um 3Dzinho aqui, ó, velho. Porque eu sou louco, ó. Vou fazer aqui, aqui, bloco de diamante, beleza. Ô, louco, mano. Olha só. Tá, parece um cubo de gelo, mas tá valendo, velho. Um bloco de diamante. Só que eu quero um pack, gente. Então eu vou escrever aqui, ó. 64. Aí, será que eu vou funcionar? Eita, 64 tá meio feio, velho. Venha até mim. Venha, venha. Tem como pintar tudo, mano? Mano, tem como pintar qualquer bloco, velho. Não, mas eu não sei pintar isso aqui, velho. Seleciona o fio ali, mano. Olha aqui no vizinho, olha aqui no vizinho. Mano, eu vou fazer umas ferramentas de diamante aqui pra gente, velho. Caraca, é muito diamante, mano. Você já desenhou? Eu não sei o que desenhar, mano. Tá, não vai completar os packs de carne? Ah, é verdade, tá parecendo. Eita, achei que você tava tentando fazer. Tá, toma aí, no vizinho. Isso aí, beleza. Agora a gente tá super OP aqui. Boa. E a gente já pode derrotar o dragão, velho. O que foi, mano? Já sei, já sei. Vou pedir um negócio muito bom. Eita, quero só ver, velho. Tá, eu vou pedir umas coisas aqui pra gente também. Tá de noite? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou desenhar. Como é que eu vou fazer isso, mano? Tá, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo. Eu vou pintar o fundo de branco aqui. Nossa, velho. Dá pra fazer tipo um quadro. Que da hora. Beleza. Aí, eu vou tentar fazer uma cama, mano. Cama, beleza. Caraca, gente. É muito divertido isso aqui, porque tipo, só ficar desenhando aqui. Curtindo, bonitinho. A gente ganha os itens. 64 obsidianos. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Vamos fazer aqui a parte de baixo da minha cama. Vai, obsidiana. Fiz aqui os pezinhos, mano. Cama feia, velho. Eita, veio pra mim, no vizinho. O gênio do desenho. Calma, deixa eu terminar minhas camas aqui, velho. Tá, eu quero duas camas, mano. Então, eu vou fazer um dois aqui do lado. Nossa, que dois feio. Não, 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 não. Para, para, para. Ô, louco, dá pra dar Ctrl Z, velho. Que chique, mano. Duas camas. Vamos ver. Duas camas laranjas, mano. Ó, o que é isso aqui? Dá pra escrever. O que é isso aqui, no vizinho? Beleza, fiz aqui. Olha, mano, eu fiz branco. Que isso? Que da hora. Tá, eu consegui 64 obsidias aqui também, no vizinho. Uh, você ganhou as camas? Sim, sim. Tá, tá vindo. O que é isso? Eu desenho, no vizinho ganho. No vizinho desenho, eu ganho. Tá, beleza, relaxa. Pelo menos a gente tá dormindo aqui, velho. No vizinho, o que você tá fazendo aí, velho? Vindo comida, mano. Ah, de novo? Não esquece de desenhar bastante o número aí. Ó, a gente tem que pegar um pouco mais de madeira aqui, velho. Eu tenho uma crushing table, um monte de diamante. O que você pediu, mano? Carne de ovelha. Caraca, velho. Carne de ovelha. Mano, que da hora, velho. Tá, enfim, vai aí esperando sua carne, que eu vou... Acho que o plugin tá com defeito, mano. Eu vou aqui tentar... Ah, tá preparando, né? Tá assando as coisas. Ah, verdade, mano. Ou, eu consegui... Eu encontrei uma vila, Nubi. Pô, é 64, hein? Só veio duas. Cadê o resto? Eu tenho que desenhar de novo, mano. Tá com falha. Tô falando? Tá com falha? Aí, obrigado, viu, Sérgio? Ah, não, velho. Muito bom isso, mano. Tá, eu consegui um pouco de madeira. Agora eu vou completar nosso kit de diamante aqui. Você já pegou umas obsidianas pra gente, né, Nubi? Já, já. Eu vou fazer aqui, ó. Um escudinho. Por que você tava tendo a erongola e você pode só desenhar um... Um pack de erongola? Mano! Um pack de erongola? Nossa. Será que dá pra desculpa eu desenhar os ovos gerador de blaze? Toma aqui, ó, velho. Será que a gente consegue? Mano, mas vamos explorar umas coisas diferentes aqui, então. Porque, tipo assim, galera, eu sei que vocês podem estar dizendo aí. Tá, desenha o portal do fim, acabou. Mas isso aí vai perder a graça. Vamos brincar. O que que... Diz aí coisas que a gente não pode ter normalmente no Mining, Nubizinho, pra gente desenhar aqui, velho. Spawner, aqueles ovos, o spawner de dungeon. Será que spawner de dungeon é possível a gente conseguir, mano? Eu não sei, velho. Não sei. Nubizinho, então vamos fazer o seguinte, velho. Ó, eu não sei se vai ser muito útil o spawner, mas... Ah, depende. Spawner de blaze é muito útil, velho. De blaze, de enderman, verdade, mano. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pedir aqui... Você vai pedir o quê, mano? Eu vou pedir o spawner, mano. Vou pedir o spawner. Eu vou desenhar aqui. O quê? Não, eu acho que a gente... O spawner, ele vem... Vem seco, né? A gente tem que pedir o ovo depois. Tá, então eu vou desenhar aqui um... Talvez ele venha de porco, mano. Padrão, não sei, velho. Eu não sei. Ó, eu acho que é uma gaiolinha o spawner, né? Tá, eu vou tentar desenhar o ovo gerador de blaze aqui, ó. Tá, o de blaze é meio laranja com vermelho, eu acho. Tá, velho. Olha o meu spawner, mano. Caraca, velho. Não pode esquecer de botar vários aí, mano. Senão vai dar ruim. Tá, tá, velho. Eu vou pegar logo 64 aqui, velho. Ó, daí ele tem um... Tipo um circulinho aqui no meio com uma carinha. Nossa, velho. Ó, gente. Sério. Palmas pro meu desenho, hein? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Caraca. Ah, não. Calma, calma. Não dá pra desenhar por cima. Eu só fiz um... Viu dois? Calma. Eu vou fazer... Eu vou botar aqui, ó. 64. Aí. Tá, eu pedi... Não, agora eu só quero 62 pra completar o 64. E não dá. Ou dá? O que que tu pediu, nomezinho? Pediu o ovo de blaze aqui, ó. 64. Nossa, tá feio esse ovo aí. Ah, mano. Ó, que igualzinho, mano. Ó, louco. Tá, olha só. É, deixa eu ver. Dropa ele aí, deixa eu ver. É. Depende do igualzinho que você tá dizendo, mano. O meu, eu já desenhei aqui 62 spawners, véi. Ó, noobzinho, eu vou colocar aqui. A gente nem vai precisar ir pro Nether, talvez, mano. Eita. Cadê o resto dos meus spawners? Hã? Hã? Carne. Tu conseguiu comida? Deleia, eu cliquei sem querer. Ô, noob, mas não tá funcionando. Eu vou ter que desenhar um spawner de... Aqui, ó. Spawner. Ô, spawner. Uh, uh. Spawner. Uh, uh. Será que tem que tá no escuro? Porque spawner fica no escuro. Não, véi. Nada a ver, não sei. Será que tem como copiar esse... Não tá no pacífico. Não tá no pacífico, mano. Beleza, noob. Então vamos fazer o seguinte, tá. Eu acho que talvez faz sentido o que você tá falando aí. Eu vou esperar anoitecer e desenhar outro spawner aí. E é isso, mano. Ó, sabe o que eu quero agora? Eu vou fazer... Que isso? Ah, sei que... Ah, você pode... Você pegou 64 ovos, né? Uhum, exato. Faz sentido. Então eu acho que vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um spawner de Enderman aqui, mano. Que daí a gente consegue... Os Endermen... Vamos lutar com os Endermen pra ficar mais bonitinho, ó. O ovo do Enderman é preto, né? Acho que é preto com roxo. Tá, beleza. Eu vou tentar pegar o ovo gerador de Enderman aqui. Você quer comida? Eu peguei 64 aqui. Eu quero, mano. Então eu vou dropar aqui metade. Vamos, vamos. 64. Boa. Tá meio feio, mas tá aqui, velho. Tá escurecendo. Acho que já dá pra... Ô, louco. Eu falei de Enderman e apareceu o Enderman lá, mano. Que da hora, velho. Opa! Olha o que apareceu aqui no vizinho. O quê, o quê? Ovo gerador de Enderman, mano. Boa. Agora, vamos dar aquela dormida de novo? Você tem cama aí? Ah, tem vila aí. Tem, tem. Vamos pra vila, vamos pra vila, vamos pra vila, vamos pra vila. Corre pra vila. Deixa a porta fechar. Não, 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 não. O villager fechou a porta bem na hora, mano. Caraca, velho. Bom dia, mano. O negócio é o seguinte, noob. Eu acho que a gente vai ter que fazer agora. O que é isso, velho? Eu tô formando blaze. Mano, eu vou pedir. Eu vou pedir. Vamos encantar uns itens aí? Eu vou pedir... Ah, eu não peguei os spawners de noite, velho. Vamos ter que ir pra uma caverna, mano. Vamos ter que ir pra uma caverna. E eu vou pedir vários spawners, porque spawner dá muito XP, mano. Muito. Aí a gente canta os nossos itens e tal. Eu tenho lápis lazulha aqui, mano. Desenha aí mais um... Tenta desenhar uma mesa de encantamento aí. Não, vem comigo, vem comigo. Vamos tentar encontrar uma caverna aqui. Aí a gente faz a mesa de encantamento e encanta os nossos itens, velho. Porque tá tenso aqui o negócio, mano. Tá tenso. Olha só, noob. Eu encontrei aqui essa caverna. Ela tá meio escura. Acho que aqui dá pra conseguir os spawners, mano. E eu não sei se faz sentido se eu tô teoria aí, mano. Mas... Mano, eu vou fazer... Cara, vai parecer tipo aqueles desenhos de homem da caverna, sabe? Tá, beleza. Deixa eu... Nem bota tocha, mano. Mas será que é o Blaze, sei lá... Ele é do Nether. O que que tem? Sei lá, às vezes o spawner de Blaze só funciona no Nether. Enfim, vamos ver aqui, ó. Dessa vez eu vou pedir bastante spawner, mano. Eu vou botar aqui o desenho de novo. Vamos lá. Fazer aqui um quadradão. Fazer mais simples, velho. Esperar que o desenho entenda aí, velho. Spawner, beleza. Eu não sou muito bom com o desenho, como vocês podem ver, tá, gente? O gênio do desenho aí também não... Espero que ele não... Eita! Você pode jogar ele na água, né? É. Spawner, eu vou pedir, mano. Duzentos e cinquenta e seis, velho. Que isso? Mob farm de bicho. É que eu quero XP, né, mano? Duzentos e cinquenta e seis, beleza, noob. Duzentos e cinquenta e seis. Agora eu já vou desenhar aqui do lado a mesa de catamento, mano. Já leia, recebi os spawner aqui. Todos que eu pedi? Aham. Vai quebrando eles aí, então, mano. Que eles vão dar XP pra gente, velho. Funcionou! Ai, meu Deus, socorro! Não, não era pra... Ah, tá. Tudo bem. Não, eu botei Blaze, mas eu tenho outros aqui. Eu vou tentar ficar desenhando aqui, mano. Eu fui jogado pra longe do meu desenho. Será que eu consigo desenhar ainda? Não sei. Ó, nobizinho, olha ali. Caraca, velho. Mesa de encantamento ficou bonita, hein, mano. Nossa, que da hora, velho. Aqui o seu spawner, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza. Boa, mano. Agora a gente vai conseguir... Eu já consegui as mesas. Desenha alguma coisa, hein, mano. Desenha uma... Você quer Enderman? Não, não. Já tenho Enderman, já tenho tudo. Eu só preciso de... De... Lápis Lazuli. Faz o seguinte. Desenha um bloco de Lápis Lazuli que eu vou desenhar um... Estante de livro, né, mano? A gente precisa de estante de livro. Ah, é verdade, tá. Então vamos lá, velho. Nossa, estante de livro vai ser difícil, velho. Quer que eu desenhe um estante de livro? Tá, eu vou fazendo, então, o Lápis Lazuli, mano. Boa. Nossa Senhora, mano. Ficou da hora o nosso bloco de Lápis Lazuli, mano. Agora é só esperar eles droparem. Enquanto isso, eu vou ficando aqui quebrando spawners, mano. Véi, é muito XP, mano. Tá aqui, tá aqui. Consegui os blocos, mano. Já temos mesas... Tu conseguiu fazer a estante de livro aí, Nubi? Tô fazendo aqui, mano. Pera aí. Cara, é muito fácil conseguir os encantamentos, mano. Eu vou pedir mais um negócio. Vou pedir uma bigorna. Eu tô exigente hoje, velho. Vou pedir uma bigorna. 104 estantes de livro aqui, ó. Boa, Nubi. Ó. Boa, consegui aqui já. Entrega hoje, tá rápido, hein. Eu vou fazer aqui uma bigorna, mano. Eu vou conseguir... Sei lá, umas 10 tá bom, mano. Ó. Ah, bigorna é fácil, mano. 10 bigornas também, mano. Eu não quero também gastar meu gênio aqui. Ó, 10 bigornas. Uhul! Tá rápido, mano. Falta... Eu quero um livro de eficiência 5. Dois livros de eficiência 5, mano. Isso aqui é livro de encantamento. Eu quero dois... Não. Seis, vai. Seis. Seis livros de encantamento com eficiência. Será, mano? Tem muito dado aqui, velho. Que? Quebrou meu bloco! Fui eu não, hein. Caraca, é só uma estante de livro aqui, Nubi? Ah, vou fazer de novo, velho. Ah, mano. Vamos lá. Mas funcionou. Eu recebi a estante, hein. Vamos embora, vamos embora. Seis livros de eficiência 5. Vamos ver. Cadê? Opa! Ah, moleque. Que tá aqui, ó, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso. É isso, Nubi. Oi, Milaia. Bota a mesa aqui, ó. Eita. A mesa? Toma aqui um pouquinho de lata de azul, né, Nubi? Vamos. Agora, eu vou encantar. Primeiro, eu vou encantar com eficiência... Tem quanto XP aí? 31. Vamos encantar tudo com eficiência 5. Ah, não. Mas daí, perde. Encanta todos os itens e depois você... É que eu queria eficiência 5 na picareta pra poder quebrar o spawner mais rápido. Aqui, ó. Eficiência 5. Farm de XP 100% automática, velho. Ó, Nubi. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar uma encantada aqui já no primeiro... Na minha armadura aqui, ó. Vê o que que vai vir. Espinhos 2, mano. Espinhos 2 é da hora. E proteção 3. Boa. Ah, nem vamos precisar ir pro Nether, na verdade, né, Nubi? Vamos direto pro The End, né, velho? Exato. E pro Nether é pros fracos. Tá. Eu vou fazer aqui um spawner de Ender. Vou aproveitar que tá a noite. Só que antes... A gente não tem escudo, velho. Vou fazer dois escudos aqui, mano. Eu vou ver se eu encanto aqui. Saque 2. Saque 2 na espada, velho. Boa. Boa. Consegui duas pérolas, velho. Tem eficiência aí na picareta? Tenho, sim. E daí o livro? Ah, o livro? O livro, né. Meu Deus, velho. Meu Deus, quanto porco. Fazer um isqueiro pra conseguir umas comidas com esses bichos aí, velho. Não, um livro, um livro. Eu tenho pincel pra pedir um livro, mano. Ó, quero um livro de aspecto. Falar, mas gente, 2. Um livro só tá bom. Um livro. 2. AF, mano. AF, 2. Sai, bicho. Socorro. Eu tô sem comida. Aqui, aqui. Ah, não. Eu tenho comida, sim. Mas é que eu quero bater nesses porcos. Consegui mais comida ainda. Cadê os livros de aspecto de flamejante 2, hein? Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Opa, eu achei que ele ia cair no... Meio 2. Que isso? Só quero um. Tá, eu vou jogar esse aqui fora agora. Vou botar na minha espada esse aspecto. Bota na sua também. Ah, mas daí o aspecto é ruim do Enderman. Relaxa, eu faço outro. Beleza, tô com 32 já níveis de XP aqui. Vou encantar outra espada e torcer pra vir sacos. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Falou que não ia morrer, né? Você tá com esse aspecto flamejante também? Tô, tô. Então, aí daí eu falei pra não bater no Enderman. Beleza, mano. Eu desenhei aqui, ó, véi. Saque 3. Dois livros de saque 3. Do livro de afiação 5. E uma pedra de amolar, mano. Cuidado, Nubizinho. Eu tô tentando desenhar, mano. Uma maçã do Norte. Genial. Opa, tá tudo aqui, ó, véi. Já veio afiação 5, saque 3, saque 3. Ih, o que mais eu tinha pedido? Pedra de amolar, mano. Cadê a pedra de amolar? Eu pedi aqui, ó. 64 maçã do Norte. Será que vem? Véi, eu não sei, mano. Caraca, ficou bonito essas maçãs do Norte, hein? Maçã, maçã dourada encantada. Ronson, ronson, ronson. Nubizinho, Nubizinho! Tá aqui. Toma aí. Ah, entregou errado. Toma aí. Não, mas ele droppou atrás de ti. É o que peguei. Ladrãozinho. Eu tô aqui com um aspecto formigente. Eu vou pegar uns porcos aqui, mano. Enquanto a minha pedra já amolava aí, né? Minha grandstone, sei lá o que que esse desenho entende. Entregou errado. O correio se enganou aí. É, mano. Parece um Nubizinho quando pede coisa pela internet. É. Ai, meu caramba, mano. Nubizinho. Desenha um arco. Um arco, um arco, um arco. Hum, é verdade. Vou desenhar. Um arco é uma boa, mano. Nossa, quanto bicho. É, dois arcos. Talvez três packs de... Quatro packs de flecha, tá bom? Você tá desenhando os arcos aí Nubizinho. Tá, eu vou... Oh! Olha o que que apareceu aqui, mano. Finalmente, hein? Depois de quatorze semanas. Veio aqui o rebolo, mano. Afiação simples. Olha só, esse arco aqui ficou bonito. Se liga, Nubizinho. Oh, louco, mano. Da hora, velho. Ó, veio aqui um. Oh, boa, boa, boa. Beleza. Toma aqui essa espada pra você se quiser ir, mano. Oh, vou pedir flecha também, né? Ou um livro de infinidade. Eu tenho duas flechas aqui, velho. Tá, eu vou pedir um livro aqui. Pede dois livros, né? Beleza, eu tô com oito pérolas aqui já, Nubizinho. Você tem quantas... Quantas varas de blazer, mano? Seis, eu acho. Sete. Tá, eu tô com três aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Olha que livro incrível. Dois livros, hein? Eita. A gente desenhou... O que mais desenhamos foi livro aqui nesse vídeo, mano. Vem cá, vem cá. Boa. Nove pérolas. Caraca, mano. Eu tô com saco e três e tô vindo só uma pérola por Enderman. É melhor do que não vir nenhuma, né? Ô, Gilek, cadê você? Tô aqui, mano. Aqui, ó. Me dá uma flecha. Noob, acho que tá na hora da gente desenhar um negócio aí, hein? Ai, ai, ai. Você sabe o que que é? Portal? É, mano. Tô louco. Bora, bora. Tá, toma uma flecha aí, ó. Mas a gente tem pequena deficiência assim. Vou só pegar um monte de bloco aqui pra fazer a Torre Land End. Ó, eu vou pegando aqui e vou desenhar o portal do fim, mano. E eu quero fazer um experimento, velho, já nesse vídeo. Por quê? Ó, presta atenção. Ó, eu vou fazer o seguinte, Noob. Vem cá, mano. Eu vou desenhar agora o... Não sei se eu sei desenhar muito bem o portal do fim. Vamos ver, velho. Vamos lá. Beleza, beleza. Tá, mano. Eu acho que é praticamente isso aqui, ó. Daí eu vou pegar um azulzinho. É de 64, caso a gente erra. É inteligente, inteligente. Beleza. 64 portais do fim, mano. Por favor. Só isso que eu... Veio, veio. Ué, por que que veio o olho do fim? Eita. Entendeu errado. Eu já desenhei... Ah, é que eu desenhei com o olho já, mano. Vixi. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, então, mano. Beleza. Vamos completar aqui o nosso portal. E sabe o que eu quero fazer, Noobzinho? O quê? Dois mil... Meu Deus. Ah. Não. Calma. Foi só pra brincar. Foi, foi... É... Eu não sei se existe isso aqui, mano. Eu vi uns vídeos aí, mas acho que não funciona, hein. Aqui, beleza. Agora eu vou pegar os olhos aqui, que a gente já ganhou por algum motivo. Beleza. Vai explodir. O que que você acha que vai acontecer, Noobzinho? Não sei. Noob. Ah, não aconteceu nada. Não acendi nada. Ah, véi. Sem graça, mano. Eu não tenho balde e não ia dar de fazer meu LG, mano. Beleza, Noob. Eu acho que agora a gente tem tudo que precisa pra zerar aqui. A gente já podia ter zerado há muito tempo, mas a gente quis explorar esse negócio dos desenhos. Peraí. O quê? Se a gente morrer, ó. Ah, boa, boa, mano. Boa, boa. Já marquei o somponte aí na branca. Vambora. Toma aí, Noobzinho. Toma aí, Noobzinho. Umas pérolas. Que isso? O cara vai com o bloco de diamante. Aqui você tá pensando o quê, mano? Eita. Noobzinho, eu perdi minha flecha, mano. Eu vou ter que desenhar aqui, véi. Peraí, peraí, peraí. Por favor, por favor, por favor. Eu só tenho uma, mano. Tá, eu tô fazendo uma flecha aqui, mano. Fiz uma flecha. Boa. Ah, não. Não, o dragão vai me atirar. Minha flecha. Minha flecha, não. Veio. Meu Deus, eu pedi uma flecha. Tudo bem, vamos lá. Ai, meu dragão tá vindo, mano. O dragão tá vindo, Noobzinho. Não! Não, mano. Me LG. Tá, tô vivo. Vambora, vambora. Noobzinho, eu vou ficar aqui no cristal mais alto de todos e vou derrotar todos os... Tá, eu tô subindo aqui também. Tá, eu tô no mais alto de todos aqui e vou destruir todos de longe, mano. Destruí. Boa. Acabou, acabou, acabou. Foi tudo, foi tudo. Agora é só atirar flechas nele ali, ó, mano. Flechas infinitas mesmas, mesmas. O dragão, vem. É, queridão. Ó. Quer saber, Noob? Eu vou brincar aqui. Eu vou fazer umas camas, mano. 16, mano. 16 camas brancas. Olha, deixa eu aqui. Poção de força, que tal? Nossa. Tá, peraí. Bate nele aqui, véi. Não, cuidado do bafo, Noobzinho. Deixa eu comer uma maçãzinha aqui. Minhas camas, 16 camas. Cadê minhas 16 camas? Ah, véi, foi embora, foi embora, foi embora. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Saco esse zender, meu mano. Beleza. Tá, tá vindo parcelado as camas aqui, véi. Acho que eu comprei na... Comprei no cartão de crédito. Aí, ó. Beleza. Agora eu vou preparar aqui um negócio em cobsidio, Noob. Eu sei que ajuda bastante a gente a colocar as camas aqui, ó. Da hora. Aí coloca a cama... Eu não lembro, véi, exatamente o que que faz, mas eu sei que fica aqui no meio, ó. Coloca as camas em algum lugar aqui. Aí, aqui, ó. Você clica nesse bloco, a cama fica aqui, ó. Beleza, beleza. Será que ela não machuca? Não machuca. Boa. Tá, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Cadê a poção? De quatro poções. Quatro poções de força? Força dois? Tá, mano. Vai, 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 vai. É isso, é isso, véi. Boa, mano. Conseguimos aqui, véi. Zerar o Minecraft ganhando todos os itens que a gente... Pela primeira vez. Muito obrigado por assistir, a gente ganhou todos os itens que a gente desenhou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Falou.